O fato ocorreu na sexta-feira, nós também recebemos essa denúncia e a denúncia dava conta de que um suposto criminoso, que seria o autor de diversos furtos aqui na cidade, teria sido capturado por alguns populares e estava sendo levado para o campo de aviação para ser executado. E aí os policiais receberam essa denúncia e foram averiguar. Chegando no campo de aviação, realmente constataram a veracidade das informações. A vítima estava amarrada, os braços e as pernas, estavam bastante machucadas, com cortes de facão no corpo, com a boca machucada, a cabeça. E um dos indivíduos que estava lá, estava com o facão. E os outros dois, a informação que nós temos é que eles tinham deixado a vítima lá com um indivíduo vigiando e tinham retornado para buscar uma arma de fogo e efetuar a execução. Só que a polícia encontrou o grupo antes disso e conseguiu impedir essa morte. A motivação apresentada, a princípio os autores não confessaram o crime, tentaram informar que iam levar a vítima, porque a vítima teria dito que tinha subtraído uma moto e tinha deixado no campo de aviação. Mas essa versão não se confirmou. E a razão pela qual iriam matar a vítima é porque a vítima é um antigo conhecido nosso também aqui, apesar de novo na cidade. Ele tem diversas passagens por furtos. E também ele é oriado do Pará. E no Pará ele tem diversos processos por crimes patrimoniais. E aí veio para Zé Doca. Ele não tinha mandado prisão aberta. A gente consultou, mas não tinha mandado prisão aberta. Já recebendo mais de quatro processos no Pará. E aqui em Zé Doca a gente já tinha conhecimento dele praticando vários furtos aqui na cidade. E um desses furtos que ele cometeu teria sido a subtração de uma motocicleta lá no bairro de São Francisco. Ele teria subtraído uma moto de um idoso. E aí quando a população reconheceu ele como autor do furto, começou a linchá-lo. E esses três indivíduos, especificamente, não contentes só com o linchamento ali, decidiram por assassiná-lo. A princípio, os autores foram autuados pelo crime de tortura. Eles torturaram a vítima para que ela confessasse o furto. E também pelo crime de associação criminosa. Apesar da sua intenção em cometer o homicídio, o crime de homicídio não se iniciou. A execução do homicídio não foi iniciada. Por isso que eles não foram autuados na tentativa de homicídio. Apenas no crime de tortura e associação criminosa. Fazendo um gancho com aquele comentário que eu fiz anterior sobre o furto, às vezes a população perde a paciência, porque vê vários autores de furtos, alguns outros crimes patrimoniais que são presos pela polícia e logo estão soltos e tentaram fazer a justiça pelas próprias mãos. Mas a nossa indicação, nós dizemos que não façam isso, porque vocês também vão cometer o crime e podem ser presos. Que se souberem de algum crime, contactem a polícia que ela vai fazer o trabalho dela e vai tentar prender os suspeitos. Mas, como comentando o caso anterior do suspeito de furto, que foi solto na audiência de custódia, esses também foram soltos na audiência de custódia. E aí, todas essas prisões, quatro criminosos que foram presos aí no final de semana, já estão todos na rua novamente. E a polícia segue fazendo o seu trabalho, apesar de alguns criminosos serem soltos na audiência de custódia, mas seguimos fazendo nossa função. E aí, Obrigado.